Eu vim aqui mais com o objetivo de colaborar com os meus antecessores que falaram sobre o INSS. É uma vergonha vacaria ter vários colegas nos quais ficam todo o tempo só dizendo não, não, não e não. O que é o não? É não com uma pessoa que muitas vezes não pode trabalhar ou na maioria das vezes não pode trabalhar e vai até o INSS, chega lá, recebe um não. Volta dali uns dias, mais um não. Estão marcando Felícia em Vacaria, que eu acho que é o único município do Brasil, por próprio dia. A pessoa vai lá pela parte da manhã e diz, já está marcado Felícia para a parte da tarde. Tem nos outros municípios, a gente sabe que leva um mês, dois meses para que essas Felícia aconteçam. Vejam a gravidade que a população de Vacaria está sofrendo com os nossos peritos. Os mesmos sempre pedem mais exames. Se a pessoa vai com o raio-x, eles pedem uma tomografia. Se a pessoa vai com a tomografia, não serve mais. Agora nós queremos uma ressonância magnética. E mesmo aquele que vai com todos esses exames, recebe um não. Então o que eles fizeram? Agravar a situação dessa pessoa, que ela teve que pedir dinheiro para alguém para fazer esses exames, para depois levar um não na cara. Vocês vejam o que nós estamos passando em nós, população de Vacaria. Por isso que é urgente que vem alguém aqui nos dar a explicação. Aquilo que o Marcos falou, isso é muito grave. Porque receber por atendimento já não é justo. Segundo os tribunais, não aceito nenhum profissional receber por atendimento. Como é que uma pessoa vai receber muito mais dinheiro pelo não? Não concedo. Você está bom. Você não tem nada. Então fica assim, esse apelo para que nós pensamos e vamos ver se mudamos essa situação. Para que possamos ter realmente aqueles que precisam e que estão incapacitados para o trabalho. Eu sei de um caso que não deu zero nome, que a pessoa fez todos os exames, não concederam. Foi na firma para trabalhar, a firma não tira, o médico do trabalho disse que tu não pode trabalhar. Teve que recorrer à justiça, na qual demorou dois anos para sair, para poder ele se encostar. Mas, felizmente, ele conseguiu. E quantos dos nossos munícipes não conseguem? Então fica aqui registrado esse agrado de situação que a população de La Calaria está sofrendo. Muito obrigado.